E aí, cachorreiros e gateiros? Vamos de mais um mito sobre ansiedade por separação, dessa vez sobre solução. Uma solução que muita gente fala que resolve e não resolve nada. Mas antes eu quero saber, seu cachorro tem ansiedade por separação? Ele late, uiva, fica triste? Ele destrói as coisas, faz xixi e cocô no lugar errado? Ele fica prostrado, quietinho, só olhando a porta, sem comer, sem beber água? Enfim! Escreve aqui embaixo que eu quero saber. Aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Clica no sininho pra se avisar do próximo vídeo e deixa aquele like que a gente adora. Uma das coisas que eu mais escuto, tanto de profissionais como os tutores quando eu vou atender é Luísa, mas eu passeio com meu cachorro todos os dias, passei assim, uma hora. E mesmo assim, quando eu chego em casa e eu saio, ele fica mal. Ele late, ele uiva, ele fica muito mal. Mas eu passei, eu gastei energia dele e não funcionou. Isso porque se passeio resolvesse ansiedade, maratonista tava tranquilo e não tinha crise de pânico nem ansiedade, né? Qualquer atleta aí que faça pelo menos umas 4 horas de atividade física por dia não teria nenhuma crise de ansiedade. É claro que o passeio ajuda, libera as endorfinas, que são maravilhosas, mas não resolve ansiedade por separação. Se a angústia é tamanha do cachorro ao ficar sozinho, não é o passeio ou endorfinas que vão resolver a situação. Podem melhorar? Sim, podem. Faz parte do tratamento passear todos os dias? Sim, faz parte. Mas não é a solução. A gente não pode colocar no passeio, na atividade física, a solução dos problemas do cachorro, das angústias, dos desesperos do cachorro de ficar sem você. Então, a partir de hoje, se o seu cachorro não fica bem quando você sai de casa, quando ele fica sozinho, o passeio pode ajudar? Pode. Mas é muito mais do que isso o tratamento. E se o tratamento fosse fácil assim, ia ser tão bom, muitos cachorros iam ter menos problemas. Era só falar, passei aí, cachorro, que tá tudo bem. Mas, infelizmente, não é. Então, você vai precisar entrar em contato comigo, pra gente começar a fazer um tratamento juntos, pra que o seu cachorro aprenda a ficar bem sozinho. E pra que você fique tranquilo, você consiga sair de casa numa boa. E esse vídeo foi super rapidinho, porque é só pra dizer, passei com o seu cachorro, mas isso não vai resolver a ansiedade de separação. Ok? Obrigada! Até o próximo vídeo.